Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, você está no canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão, todos os dias a gente traz aqui notícias sobre o mais querido do mundo, atualizações, tudo sobre o estádio da nação que está pintando aí um assunto importante e uma novidade com respeito ao estádio. O plano de obras foi aprovado pelo Flamengo, tá? Na revitalização da área do gasômetro e eu vou trazer esse assunto daqui a pouquinho com maiores detalhes, mas quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, deixa muitos likes para este vídeo, ativa o sininho das notificações na primeira opção, senão você vai perder todas as novidades do Flamengo, a gente traz aqui todos os dias o dia a dia do Mengão, não se esqueça de deixar também seu comentário sobre as informações, tá bom? Galera, quero trazer aqui a provável escalação para o jogo de hoje, lembrando que hoje tem Fla-Flu, né galera? Hoje tem o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, o jogo vai ser às quatro horas da tarde, tá bom? Com transmissão da Globo e quero falar uma coisa também galera, o Flamengo hoje vai com força máxima, o time que vai entrar em campo hoje, agora né? Flamengo garantiu classificação aí para as finais da Copa do Brasil e Libertadores, chegou a vez do Flamengo agora tentar uma recuperação aí no campeonato brasileiro, é difícil, é difícil, mas não é impossível e é assim, hoje no Fla-Flu, força máxima, vamos com tudo, eu vou trazer daqui a pouquinho uma informação que vai acontecer na terça-feira, o sorteio da CBF para saber os mandos de campo, né? Para a final da Copa do Brasil diante do Corinthians, vou trazer essa informação daqui a pouquinho, mas galera, quero trazer aqui a provável escalação para o jogo de hoje, o time considerado quase imbatível, vamos dizer assim, o time das Copas, provável escalação para o Flamengo hoje, tá? Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, beleza? Nossa, nossa defesa armada. Volantes, Thiago Maia e João Gomes, os nossos meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o melhor jogador das Américas e também Pedro e Gabriel, Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá bom? Provável escalação para o jogo de logo mais no Maracanã, 4 horas da tarde, transmissão aí aperta, né? No jogo de hoje pela Rede Globo, narração do Luiz Roberto, vai ser bem legal. Galera, árbitro da partida será o Rafael Claus, da FIFA de São Paulo, auxiliado por Danilo Ricardo Simon, também da FIFA, também paulista e pelo assistente 2, que será o Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa, também árbitro da FIFA do Rio de Janeiro, trio FIFA, tá? Não somente o trio, né? Porque o VAR vai estar a cargo do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também da FIFA de São Paulo, tem uns 4 árbitros aí, tem a chancela FIFA, tá? Quero atualizar sobre a questão do João Gomes, né? Todos estão sabendo aí já que o João Gomes renovou com o Flamengo até 2027, beleza? Com um salário cinco vezes maior do que ele ganhava, né? Ele vai ganhar aí algo em torno de 250 mil reais. Você achou legal essa valorização ao jogador? Flamengo fez bem em renovar? Deixa aí no comentário que é muito importante. Ele já tá sendo considerado chamado o Pitbull da Gávea, né? Então é isso, Pitbull do Mengão. Quero falar do sorteio de mandos, né? Mandos de campo para a final da Copa do Brasil. O sorteio vai acontecer na terça-feira na sede da CBF, tá bom? Às 11 horas da manhã. Lembrando que o Flamengo e Corinthians estão na decisão da Copa do Brasil. Os jogos vão acontecer no dia 12, tá bom? 12 de outubro será o primeiro jogo. O segundo no dia 19 e aí vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil. Lembrando que o campeão vai desembolsar, ou vai embolsar, né? A quantia de 60 milhões de reais, tá? Galera, Flamengo vai disputar, né? Todas as finais possíveis em 2022, você sabia disso? E vai chegar a 77 jogos, quer dizer, só o Flamengo, né? O Flamengo vai ser o único time a jogar todas as partidas do ano no Brasil agora em 2022. Flamengo tá em todas as finais, vai disputar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, incluindo aí estadual, né? E fora o que ainda vai vir. Então é isso, galera. É muito jogo, né? É muito jogo, é muito futebol. Meu Deus do céu, como é que os caras aguentam? Galera, Flamengo ontem aplicou a maior goleada, a maior goleada de 2022 no Campeonato Carioca Feminino. As meninas mandaram muito bem. O jogo foi ontem na Gávea. As meninas ganharam o Rio-São Paulo, né? O time do Rio-São Paulo, tá? A competição é o Carioca, por 34 a 0. É isso mesmo, 34 a 0. Parabéns pras meninas, parabéns pra equipe técnica, né? Pela categoria de base que vem fazendo um trabalho muito legal, mas principalmente aí nosso time feminino, que tá muito bem. O Flamengo tá muito bem em todas as modalidades, né? Galera, quero falar uma coisa aqui também, que é o seguinte, o Flamengo é o segundo no ranking de renda com bilheteria no ano. Só perde pro Corinthians, que tem 76 milhões de reais por ano com bilheteria e o Flamengo vem atrás. O Flamengo, inclusive, passou o Palmeiras. O Flamengo vem atrás com 73 milhões. Só perde pro Corinthians. Agora, você tem dúvida de que com o nosso estádio a história vai mudar completamente? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ainda mais sendo um estádio pra 100 mil, 110 mil torcedores, né? Quer dizer, seremos ainda mais imbatíveis. Quando eu falo da questão da hegemonia, um estádio dessa envergadura, com essa capacidade, o Flamengo já fica no topo de bilheteria. Já tá no topo de clube mais rico das Américas, certo? Clube bilionário, receitas astronômicas. Melhor time das Américas. Qual é o melhor time das Américas? Preciso dizer, é o Mengão. O Flamengo, com o seu estádio, ficará ainda mais forte, terá mais receita, poderá montar times ainda mais superiores, melhores. E aí, quando eu falo da hegemonia, aí vem os rivais e ficam malucos, né? Dizendo que a gente tá enlouquecendo e estão realmente preocupadíssimos. Se o Flamengo construir, de fato, esse estádio, o Flamengo muda. É outro patamar mesmo. O Flamengo muda de patamar completamente. E aí parte da imprensa bairrista, paulista, de preferência, de outros clubes estão desesperados e dizem que são contra, porque não querem. Alguns repórterzinhos aí vivem até cobrindo o clube, dizendo que são contra. Alguns jornalistas também, porque estão desesperados, dizendo que é balela. Alguns estão dizendo que é cortina de fumaça. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui. O plano de obra lá no gasômetro foi aprovado de dentro do Flamengo. O Flamengo já tá em conversas muito avançadas com a Caixa. O Flamengo tá levantando agora as garantias e convencendo a Caixa e a Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Que aquela área do gasômetro ali, ela será completamente revitalizada, viu? E será um polo turístico e muito atrativo, porque o Flamengo pretende construir ali a cidade do Flamengo, né? Todos sabem disso. Se você não sabe, nós temos uma playlist especial aqui no canal sobre o estádio Domingão. E aí o Flamengo vai não somente revitalizar aquela área, mas vai construir a cidade rubro-negra, galera. Você sabe o que é isso? Estádio, shopping center, hotel, restaurante, lojas oficiais, museu ali dentro do Flamengo, eventos, shows, palestras, espetáculos, parque temático. Vai ser a cidade rubro-negra. Então a família vai poder ir pra lá e todo mundo vai querer ir pra lá pra conhecer aquela área. Então o Flamengo vai ter o maior estádio das Américas, um dos maiores do mundo, com capacidade pra até 110 mil lugares, setores aí populares, onde aquelas pessoas que não têm muitas condições vão poder sim. Essa é a ideia do Flamengo. Por isso que eles querem construir um estádio dessa envergadura e pra essa capacidade, pra que aqueles que não têm um poder aquisitivo mais privilegiado, poder acompanhar o time, as torcidas organizadas, vai ter espaço tipo geral, viu? Vai ter uma área quase geral. E fora as cadeiras cativas, dinheiro, galera, o Flamengo vai faturar muito com a sua arena. E por isso que está todo mundo maluco aí, ninguém quer que isso aconteça, porque o Flamengo vai se tornar ainda mais forte, mais imbatível, mais soberano e hegemônico no Brasil, tá bom? Então é isso. Em qualquer momento teremos a compra do terreno e a gente vem trazer aqui pra você que já foi sacramentado, tá? Michel tá no Brasil, tá? Michel tá no Brasil. O Flazueiro trouxe a informação agora há pouco lá no canal dele, que ele inclusive apurou essa informação. Por que que o Michel tá aqui? Será que o Michel vai voltar pro Flamengo? Tá voltando pro Flamengo? Na realidade, galera, ele veio resolver assuntos pessoais. Ele tá em Goiânia, beleza? Vai ficar dois dias aqui, porque o time lá liberou ele, mas depois disso ele volta, tá? A ideia do Flamengo, caso ele seja emprestado, liberado, né? Que ele volte pro Flamengo. O Marcos Braz inclusive já deu entrevista falando a respeito disso, que vê com bons olhos, sim, as portas do Flamengo estão sempre abertas pro Michel pra quando ele quiser voltar, né? Ele é um menino muito bom, é um garoto assim muito humilde, muito querido tanto pela diretoria como pelo grupo. E assim, caso ele volte ao Brasil, não tenha dúvida, ele vem pro Flamengo, tá? Mas não é agora, não é agora, tá? Então é isso, galera. Essas são as informações de momento, 4 horas da tarde, Fla-Flu, e aí a gente volta no pós-jogo aqui pra falar um pouquinho, pra gente fazer uma live muito legal. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. E na medida que tivermos mais novidades, a gente volta pra contar pra você. Se você é flanático pelo Mengão, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa muitos likes, porque ajuda o YouTube a entregar ainda pra mais pessoas este vídeo e deixa o seu comentário também, beleza? É isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima.